Beleza, iniciando mais um vídeo, estou aí dando um rolê para o condomínio, agora está sendo obrigado a usar a focinha, rapaziada, torna um ataca, nem nada, muito difícil e se na segunda-feira o New Yorkshire fugiu de uma parte, entrei mordetói, ainda torçou como errado, por ter se defendido, mas não chegou mais com o cachorro, só prendeu o cachorro, depois conseguiu soltar ele, rapaziada, agora o... A gente foi em ameaça da advertência, pois multa, multa, multa para se retirar, então eu não estou fazendo esses vídeos agora no uso da focinha, tanto na rua, como no condomínio para ter evidente que eu não estou mais andando sem o uso, então é isso rapaziadinha, canal Leone Boqueno, estamos juntos, tropa, cola no vídeo, família, salve os pitbulls!